Música Não me olhe assim Com esse ar de quem sonhou A vida inteira em me encontrar Por que vou acreditar Pra que falar assim Nesse tom doce mistério Se o silêncio vai dizer Coração tá acelerado Não dá mais pra esconder Que as palavras são iguais Numa frase ou na canção Mas é nova emoção Eu e você Meu amor Eu te decorei só no olhar Porque Deus me E abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio Que se entrega para o mar Meu amor Eu te decorei só no olhar É pra valer É pra valer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda minha vida eu vou te amar Não me olhe assim Não me olhe assim Com esse ar de quem sonhou A vida inteira em me encontrar O que vou acreditar Pra que falar assim Pra que falar assim Esse tom doce mistério Se o silêncio vai dizer Coração tá acelerado Não dá mais pra esconder E as palavras são iguais Uma frase ou na canção Mas é nova emoção Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Meu amor Eu te decorei só no olhar Que Deus me E abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio Que se entrega para o mar Oh, meu amor Eu te decorei só no olhar É pra valer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda minha vida eu vou te amar Oh, meu amor Oh, meu amor Eu te decorei só no olhar Oh, meu amor Eu te decorei só no olhar